Pois é, eu não tô achando. Eu não sei o que tá. Porra. Eu desisto já. Mas como é que você vai fazer um show sem seu figurino, Ferdinando? Pois é, esse show que tá todo mundo me sacaneando e me gongando, né? Ah, não, mas eu gostei. Pelo vídeo, pelo vídeo, eu já achei melhor até do que da Lady Gaga. Fofo. Ferd Lady Gaga, do Meier pro mundo. Ferd Lady Gaga? Gostou? Adorei. Vai bombar. Você me disse que já tem show marcado no Brasil e no exterior? E você acreditou? Acreditei. Porque ninguém acredita mais em mim aqui nessa pensão. Cara, Michael, você é um cara muito doce. Você tá se mostrando uma pessoa, assim, muito sensível. Me dá um beijo, Michael. Sai pra lá, ô Ferd Lady tarada. Tá vendo? Ninguém me ama, ninguém me quer. Todo mundo só quer me ver pelas costas. Olha, você tá um pouco, entre aspas, equivocado, hein? Mas você é um cara legal, Michael. E com certeza não quero te ver pelas costas. Tá vendo?